Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua borda ardendo